E James Gunn, negaram o humor, acabou confirmando que é o grande vilão do seu Superman. Depois da vinheta a gente conversa, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta a esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por clicar nesse vídeo e ficar aqui comigo. E não se esquece de, antes de ir embora, deixar um comentário, um like, um like no comentário, um comentário no like, porque é muito importante pra você treinar o algoritmo e continuar recebendo notificações aqui do canal. Não adianta só sininho, não. Sininho é bom, mas deixa também algum tipo de engajamento aqui. É mega importante e você me ajuda pra caramba. Dá essa moral aí. Bora falar de James Gunn de novo. Voltou. Voltou. Tem tempo que a gente não fala de DC, né? James Gunn, de volta no seu Trends, negando o rumor, destruindo rumores. Coisa que ele falou que ele não faria mais, porque ele acaba incentivando o rumor, porque todo mundo acha que ele tá mentindo mesmo. Então ele vai, fala com o cara, discute, isso é mentira, isso é um mentiroso, caramba. Aí o cara fica famoso, aí o James Gunn fica chupando o dedo, com a sensação de que ele ajudou, na verdade, a espalhar a mentira ao invés de combatê-la. Eu entendo, James Gunn, eu entendo. Mas ele veio falar sobre essa história aí do vilão de Superman, porque rolou essa semana um rumor aí que o vilão de Superman, ex-Superman Legacy, o vilão seria bizarro. Bizarro o Superman invertido, né? Da dimensão bizarra lá, o Superman, tudo ao contrário. Quanto custa o jornal? Nada. É de graça? Não quero. Muito caro. Bizarro. Todo mundo é bizarro. E aí, e aí o Superman enfrentaria ele mesmo, da versão bizarra, e ambos seriam interpretados pelo David Corenstrott, que faria os dois personagens, tanto o Superman quanto o Bizarro. Aí com maquiagem e tal, pra poder ficar bizarro. Esse rumor depois gerou um outro. Olha só como é que é o negócio. O rumor vai gerando um outro rumor, vai virando um grande telefone sem fio, né? Você fala com a criança hoje, telefone sem fio, ela não entende, né? Porque pra ela todos os telefones não tem fio. E aí, vai piorando. Agora virando esse cara abaixo. É uma bolinha de gude numa montanha de neve. Vai fazendo aquela bola gigante. E aí falaram que o Ultraman, mas não esse Ultraman, tá? Outro Ultraman. Esse Ultraman nós estamos esperando lá no Godzilla vs Kong 3. O Ultraman, dos quadrinhos da DC, pode aparecer. E esse sim vai ser o clone do Superman. A ideia é que o Lex Luthor clone o Superman, faça um Superman do mal, e aí use esse Superman do mal pra combater o Superman do bem. Que é uma coisa já manjada, inclusive já foi usada no cinema. Se você for lá no Superman 4, do Christopher Reeve, o Superman 4 e a busca da paz, ele luta contra o Nuclear Man. É um homem nuclear que foi criado através da explosão nuclear e tal, através do DNA do Superman. Uma maquinação maluca do Lex Luthor criou o Superman do mal pra lutar contra o Superman. Esse Nuclear Man não é um personagem criado nos quadrinhos. De vez em quando ele aparece como referência, mas ele é um personagem exclusivo do filme, que não foi adaptado não. E agora repetiria, o James Gunn faria essa homenagem ao Superman 4, colocando o seu ator principal pra fazer um outro, uma versão maligna dele. E eles lutariam entre si. O que é que o James Gunn falou? Que é mentira. Que não tá rolando isso. Vilão do Superman é um só. Lex Luthor. E o protagonista é um só. Superman. Parem de ficar colocando um monte de personagem no meu filme que não tá, porque só tem um protagonista, que é o Superman. E parem de ficar colocando um monte de vilão no meu filme que não tem, porque o grande vilão é o Lex Luthor. E pronto. Lex Luthor contra Superman. Só. Entenderam? Fui claro dessa vez? Fui claro? Claro que não, né? Claro que ele não foi claro. Claro que os fãs se dividiram em dois. Parte estão dizendo que ele tá mentindo. Que na verdade tem Ultraman sim, tem bizarro e ele tá mentindo. E a outra parte tá dizendo o seguinte. Ah, mas o Lex Luthor é o principal vilão. Isso que você falou aí. Não falou que é o único. Então pode ter um outro vilão aí. Realmente, o que o James Gunn fez foi confirmar que o principal vilão do filme é o Lex Luthor. Ele não falou nada sobre vilões ajudantes. Vilões coadjuvantes. Como seria, na teoria, o Bizarro ou o Ultraman. Vamos lembrar uma coisa pra vocês aqui. Onde a fumaça fogo. Onde a fumaça fogo. E vamos lembrar também que o rumor que o ciborgue, o Superman ciborgue, não o ciborgue, o Superman ciborgue, como uma criação, uma maquinação maluca do Lex Luthor junto com a engenheira. Se juntar esses três rumores, você tem três informações, conflitantes, porque são três personagens diferentes, mas você tem três informações sobre uma cópia balíguida do Superman. Pode ser que uma das três esteja correta. E a gente tenha realmente um vilão que tenha poderes, superpoderes, pra ser um adversário à altura física, das capacidades, das proezas físicas do Superman. Que seja a superforça, que tenha a indestrutível, indestructibilidade, indestructibilidade. E que seja páreo pro Superman. Pode ser. Podemos ter também a famosa armadura do Lex Luthor, né? Que já se provou ser bastante útil contra o Homem de Aço. E tem o Brainiac, né? Que é um rumor mais antigo ainda, que sugeriu que ele estivesse nesse filme, mas a gente não tem mais informações sobre isso. Não estamos ouvindo falar nada de Brainiac até o momento. Não se sabe se realmente há uma dobradinha Lex Luthor-Berniac. O Brainiac aparece no pós-crédito, ou no final, ou em algum momento desse filme. É citado, é um easter egg, sei lá. Mas, resumindo então, James Gunn nega que tenham mais vilões do que o Lex Luthor no filme. Ele fala que o Lex Luthor é o principal vilão. E parem de inventar coisas do meu filme. E eu não vou ficar falando o nome de vocês, brigando com vocês, porque eu não quero promover vocês. E se vocês querem alguma coisa verdadeira, é só o que vocês leem aqui nesse perfil. Só o que eu falar é que é oficial. O que eu não falar não é oficial. Mas aí também, você subverte toda a indústria dos vazamentos que realmente são reais. É claro que, se uma coisa vazar, nunca vai vazar pelo perfil do James Gunn. Se vazar pelo perfil do James Gunn, não é um vazamento. Se vazar pelo perfil do James Gunn, trata-se de um anúncio oficial. Aí não existe vazamento mais. Aí pode aposentar todos os culpas. A gente sabe que tem muita coisa inventada, a gente sabe que tem muita coisa deduzida. A gente sabe que a galera vai para o que mais aproximado. E a gente tem que ficar sempre desconfiando. Mas o James Gunn está correto. O oficial é só no perfil dele. Mas nem tudo que é verdade está só no perfil dele. Pode ter algumas informações verdadeiras que vão por fora e que vazam. Vamos ficar atentos para filtrar. Dividir o joio do trigo. Saber o que é um vazamento que pode. Ter uma possibilidade de real. E o que é, obviamente, uma invenção. Claro que o Superman Ciborgue, o Bizarro e o Ultramen ao mesmo tempo não vai dar. Mas um dos três, quem sabe. Vamos continuar acompanhando aqui e captando sinais. Para poder decidir o que vai acontecer nesse filme. E eu quero saber de você agora. O que você acha dessa ideia? Escreve aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco a gente está de volta com mais o da cultura pop. Depois da vieta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho